Todo líder tem herança, meus irmãos. Ninguém chega aqui de paraquedas. E se chegar indicado pelo homem, na hora que começa a falar, a gente sabe. Se chegar empurrado, porque o papai botou, a mamãe botou, na hora que começa a falar, tu sabe. Homem enviado por Deus não pede cachê pra ninguém. Homem enviado por Deus não pede favor pra ninguém. Homem enviado por Deus sabe quando é que Deus envia. E quando Deus coloca, pode ser pretinho, pode ser baixinho, pode ser alto, pode ser analfabeto. Quando tu chega, Deus trabalhando com herança, aí tu diz como Paulo em Galatas 6, eu trago em meu corpo as marcas. Levante a sua mão e diga comigo, glória a Deus. Todo líder tem que ter marca. Pode cair de paraquedas não, meu irmão. Irmão, vamos botar o irmão aqui pra ver se ele dá alguma coisa, não presta não. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado é dogmatis, ou no grego, essa palavra dogmatis é pegar o martelo e bater na pedra. Se a pedra não quebrar, aí o engenheiro dizia, bota essa pedra pra ali que dá pra construção. Só dá pra construção pedra que aguenta. Pega o martelo e bate na cabeça dele. É pra irmã, vamos ver se tu aguenta. É assim. Ai, 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 se disser, pode largar de mão. Não, botou a irmã. Aí, pastor, já começa. Não, irmão, tu não dá. Pronto. Eu sou assim. Tá aqui minha esposa. Culto administrativo. Eu vou dirigindo aqui, vem o nome da relação do pessoal. Digo, a irmã fulano de tal, quer trabalhar pra Jesus. Pastor, eu não sei. Quer não? Cai fora. O irmão ali, o que o senhor acha de ser porteiro? Pastor, eu trabalho. Cai fora. Quer não? O irmão ali, eu quero, pastor. Tem que dar marretada na pedra. Ministério não é lugar pra homens que a gente vai experimentar. Ministério é lugar pra homens experimentados. Já tem que chegar aqui. Aprovado. Então, vira pro teu irmão e diga aí. Aguenta a marreta. Diz aí pra ele. Aguenta. Negócio de ficar. É não sei o que, é não sei o que. Tu tem que aguentar. É assim que Deus chama. Irmão, todo homem chamado tem que ter herança. Tem obreiro que é o seguinte. Tudo que o pastor fala, ele sente. Pastor, irmão, eu tô lhe vendo com uma cara. Irmão, e a gente é pastor, a gente adula, a gente ajeita. Pra poder ir pro céu, não é assim? Porque quem quer ir pro céu tem que ter cara limpa. Às vezes tá até um obreiro da gente com uma cara ruim pra gente. Aí eu chego, irmão, o que é que tá acontecendo, senhor? Você tá assim. É, pastor, porque naquele dia o senhor disse isso, eu não me senti bem. Dá não. O obreiro tem que aguentar amarretada, irmão. O pastor que me apresentou, que é meu pai no ministério, eu auxiliando ele. Cheguei na igreja, ele tava limpando o carro dele. Aí eu cheguei, pastor, já vai dar nove horas, o senhor não vai começar a escola, não? Ele não me respondeu. E eu fiquei olhando pra ele. Eu tinha muita intimidade assim com ele. E tenho. Pastor, vai começar. E ele não respondeu nada. Eu fui, comecei a escola. Comecei, cantei os três inos da A, porei, fiz a lição, a leitura da lição. Aí ele entrou, quando ele entrou. Aí ele pegou, mandou todo mundo de novo dobrar o joelho. Cantou depois, os três inos da A, fez a chamada. E depois que ele fez a chamada, ele virou pra mim no púlpito e disse, no dia que tu começar aqui, irresponsável, culto sem eu mandar, tu vai ver. Aí eu fiquei sentadinho. Aí os irmãos na igreja, um com a cara olhando pra um lado e pro outro. Quando terminou, o irmão chegou pra mim e disse, rapaz, que vergonha. Você já é um pregador, pastor, fazer isso. Você é um evangelista. Aí eu disse, irmão, eu era um neguinho velho, que ninguém dava nada por mim. Eu morava lá em Teresina, jogado. Nem meu pai me viu. Ninguém me viu. Quem me viu foi ele. Olha, ele me chamou pro ministério. Ele pode me bater, ele pode cuspir em mim, ele pode pisar em mim. Ele é meu pai. Ele pensou que eu ia falar mal do meu pastor. Ele foi quem me botou aqui. Aí pronto. Na hora que eu terminei, eu fui pra casa dele, que toda vez eu ia. Cheguei lá, ele falava pouco, ele fala pouco. Fala pouco. Aí eu sentei, aí ele olhou pra mim, no almoço. Aí ele botou, tu vai comer? Eu disse, na hora, senhor. Senhor. Aí botou o prato, aí pronto. Quando foi pra mim assumir o campo, eu fui lá um dia, ele perguntei, pastor, eu tô com plano ir pra igreja. Fulano de tal que tá me convidando. E o senhor é meu pastor. O que o senhor diz? Vá, se não der certo, eu dou a igreja que eu trabalho pra você ser pastor. É assim que é homem de Deus. Você tem que aguentar. Agora, se for um auxiliar, um dirigente, que não é você de destantinho, conta pra mulher, conta pra soga, conta pra mãe, bota na internet. Aí pronto. Vai caçar o que fazer que tu não dá pra ser pastor. Pastor tem que aguentar. Líder tem que aguentar. Vocês sabem qual é o maior problema hoje? É que nós, a Sander, no livro que ele escreve, ele diz, o maior problema é que nós estamos colocando líder sem carisma, líder que não é forte, líder que não é chamado. Nós estamos botando que é doutor, nós estamos botando que é formado, nós estamos botando que é formado, nós estamos botando que é feio um seminário, nós estamos botando é porque... Não, não é assim não. Tudo isso é bom, mas não é assim não. Irmão, Deus quando escolhe, antes de você ir pro palácio, você tem que ter experiência. Antes de Davi chegar no palácio, olha o que o homem diz, procura um homem que saiba tocar, procura um homem que sabe guiar, procura um homem que sabe lutar. Aí o homem diz assim, eu conheço um, que é Davi. Davi não foi pra palácio com favor de Saul, Davi foi pra o palácio porque ele já tinha herança. Homem chamado, irmão, que sabe que tem herança, pode ter cara bonita, cara feia, pode ter gente grande, gente alta, gente pequena, ele entra e ele faz o que Deus quer. Sim ou não? Quando você chegar em sua casa, leia Ezequiel capítulo 3, Deus disse assim, Ezequiel, eu vou fazer o teu rosto como uma da perdeneira, é tão duro que pode sair fogo quando triscar em ti, mas eles vão saber, se ouvir ou não ouvir, vão saber que passou profeta no meio de vocês. e eu vou fazer o teu rosto. E aí, eu vou fazer o teu rosto. 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 Obrigado.